Vai ser preciso muito mais pra me fazer recuar Minha autoestima não é fácil de abaixar Olhos abertos fixados no céu Perguntando a Deus qual será o meu papel Fechar a boca e não me expor meus pensamentos Com receio que eles possam causar constrangimentos Será que é isso? Não cumprir compromisso Abaixar a cabeça e se manter omisso A hipocrisia, a demagogia, sem entregue a orgia Sem ideologia, a maioria fala do amor no singular Se eu falo de amor é de uma forma impopular Quem não tem amor pelo povo brasileiro Não me representa aqui nem no estrangeiro Uma das piores distribuições de renda Antes de morrer, talvez você entenda Confesso para ti que é difícil de entender No país do carnaval o povo nem tem o que comer Se é artista pop está pra mim a pouco Não sou nada disso, sou apenas mais um louco Clamando por justiça, igualdade racial Preto, pobre, é parecido, mas não é igual É natural o que fazem no Senado Quem engana o povo simplesmente renuncia o cargo Não é caçado, abre mão do seu mandato Nas próximas eleições, bota a cara como candidato Povo sem memória, caso esquecido Não foi assim comigo, fiquei como um bandido Se quiser reclamar de mim, quem reclame Mas fale das novelas e dos filmes do Vantime Que teve no Brasil no programa do Gugu Rebolou, vacilou, agachou e mostrou Volta pra América e avisa pra Madonna Que aqui não tem censura, meu país é uma zona Não tem dono, não tem dona, nosso povo tá em coma Erga sua cabeça que a verdade vem à dona Mantenho minha cabeça em pé Fale o que quiser, pode vir que já é Junto com a rala, sem dar marcha Só Deus pode me julgar, por isso eu tô na fé Mantenho minha cabeça em pé Fale o que quiser, pode vir que já é Junto com a rala, sem dar marcha Só Deus pode me julgar, por isso eu tô na fé Soldado da guerra, a favor da justiça Igualdade por aqui, a coisa fica indícia Vou servir da minha roupa e do meu cabelo Mas tenta me imitar, se olhando no espelho Preconceito sem conselho que apodrece a nação Filhos do descaso mesmo, pós-abolição Mais de quinhentos anos de angústia e sofrimentos Me acorrentaram, mas não meus pensamentos Me fale quem tem o poder Pra condenar, pra censurar Então me diga o que causa mais estrago Sem cremas de maconha ou maço de cigarro O povo rebelado ou polícia na favela A música do vivo ou a próxima novela Na tela, sequela, no poder, corrupção Entramos pela porta de serviço, nossa grana não Só pra quem manda bater Pisando nos humildes e fazendo nosso bode crescer MST, cult, unicufa O mundo se organiza, cada um a sua maneira Continua ironizando, vendo como brincadeira Coisa de moleque, revoltado Ninguém mais quer ser boneco Ninguém quer ser controlado Vigiado, programado, calado Amersado, se for filho de bacana O caso é abafado A gente é que é caçado Tratados como réu As armas que eu uso é microfone, caneta e papel A socialite assiste a tudo calada Salve, salve, salve Ó pátria amada, mãe gentil Poderosos pro Brasil Que distribui para as crianças Cocaína e fuzil Me cala, me censura Porque não pode falar nada É como se fosse o rabo sujo falando da bunda mal lavada Sem investimento No esquecimento Explode o pensamento Mais um homem violento Que pega no canhão E age inconsequente Ou pega o microfone com discurso contundente Que te assusta Uma atitude brusca Te identificando bem Brigando por uma vida justa Fui transformado no bandido do milênio O sensacionalismo por aqui merece um prêmio Eu tava armado, mas não sou da sua laia Quem é mais longe do Beraná ou Sérgio Nair Quem será que irá Resconder governador, senador Prefeito, ministro, você Que é caçado E sempre paga o pato Erga sua cabeça para não ser decepado Mantenha minha cabeça em pé Fale o que quiser, pode vir que já é Junto com a rala Sem dar marcha Só Deus pode me julgar Por isso eu vou na fé Mantenha minha cabeça em pé Fale o que quiser, pode vir que já é Junto com a rala Sem dar marcha Só Deus pode me julgar Por isso eu vou na fé Como pode ser tragédia A morte de um artista E a morte de milhões Apenas uma estatística Fato realista De dentro do Brasil Você que chorava lá no gueto Ninguém te viu Sem fantasia Realidade dói Segregação menospreza É o que destrói A maioria esquecida no barraco Que ainda é um esremado Estorquido e assassinado Não é moda Quem pensa incomoda Não morre pela droga Não vira massa de manobra Não me idolatra Maurizinho da TV Não deixa se envolver Porque tem que proceder Pra quê? Porque só tem paquita loura Aqui não tem preta Como apresentadora Novela de escravo A emissora gosta Mostra os pretos Chibatados pelas costas Faz confusão na cabeça De um moleque Que não gosta de escola E a de mira Uma intratec Clique, clac Mão na cabeça Quando vão roubar Dinheiro público Nesse não esqueça Que na sua conta Tem a honra de um homem Vergonhado ao ter que ver Sua família Passando fome Ordem, progresso e perdão Da terra onde quem rouba Muito não tem função Mantenha minha cabeça em pé Fale o que quiser Pode vir que já é Junto com a rala Sem dar marcha Só Deus pode me julgar Por isso vou na fé Mantenha minha cabeça em pé